Fala aí, vocês estavam com saudade de Top 10, né? Então aqui tem um Top 10 fresquinho pra vocês sobre o que? Pixel Art. É complicado fazer um Top 10 de Pixel Art porque se for pensar nos jogos antigos, no Atari, do Nintendinho, até na época do Super Nintendo, Mega Drive, era tudo Pixel Art porque era a tecnologia que tinha presente nos videogames. Mas hoje existem alguns jogos novos também que adotam esse estilo de Pixel Art, não porque é mais fácil de fazer, mas porque fica muito legal. E eu particularmente gosto muito de jogos Pixel Art, então vamos ver um Top 10 de jogos novos de Pixel Art. O Clownir Faria lembrou do Night of Pen and Paper porque é um RPG de mesa e é muito bom e é Pixel Art também bom demais. Cara, esse jogo é muito legal porque mostra toda uma temática de RPG de mesa que a gente jogava lá no D&D, tem um monte de jeito diferente de RPG de mesa e isso aqui coloca os personagens na mesa, mesmo como se eles estivessem jogando um RPG de mesa e ao mesmo tempo mostra na tela todas as aventuras. É um jogo muito bem feito, que roda também no computador, mas é mais legal jogar nos celulares, iPad e tudo mais. O Leeros Galad lembrou do Broforce. Se é, esse jogo é bom também, jogo relativamente novo, porém com grande qualidade, os personagens são clássicos, brucutus e também o gameplay é de alta qualidade, fluido e divertido. Cara, esse Broforce eu joguei, hein? E esse é muito legal, cara, porque tem os personagens que você conhece, tem, por exemplo, os personagens do cinema, tem o Rambo, tem o cara do Matrix, tem o Blade, tem tudo quanto é cara que você imagina que o Bill, toda a galera de jogo de ação, não tá exatamente com esse nome, mas você identifica tanto os poderes quanto a cara dos personagens. A cara não, né, porque é pixel art, tudo pequenininho, mas é muito divertido, é muito frenético, explode pra tudo quanto é lado e pra jogar em multiplayer, jogar com seu amigo do lado, não tem desvantagem. O Lucas Penalva lembrou do Chrome Squad. Nesse jogo você administra um programa de TV, tipo dos Power Rangers, sem contar que ele tem elementos de RPG que deixam o jogo ainda melhor. Esse também, tem um gráfico muito legal, eu sou suspeito pra falar de pixel art, né? Mas, uma temática bem bacana no Chrome Squad também. O Nick Johnny falou que um jogo que ele acha incrível, não só pela sua aparência, mas por toda a complexidade que pode se obter a partir das junções dos elementos, é o Sandbox. Nossa, falou bonito, hein, Nick? Sugerido por vocês, ele jogou por muito tempo no celular. Cara, esse aqui, Sandbox é um jogo legal, é pixel art, mas é bem esquisito. Você vai demorar um pouco pra entender a mecânica do jogo, que você tem que fazer ali as missões, colocando uns elementos na tela, como se você estivesse desenhando, mas é como se você estivesse criando também um planeta. E o Sandbox 2, que foi lançado há um tempo atrás, eu nem sabia, eu dei uma pesquisada aqui agora, você controla um personagem, não é só criar e destruir todo esse planeta que você criou. O Gabriel Alves lembrou do Enter the Gengeon, ele escreveu errado aqui, né? Enter the Gengeon, que é um jogo incrível, parece que você tá jogando fanart e tudo nesse jogo é perfeito. Puxa vida, hein? Só quem jogou pra saber, sem contar que é um jogo extremamente difícil, esse aqui eu joguei com o Thiago também, hein? Puxa vida, é mais legal quando você joga multiplayer ainda, é bem naqueles jogos que tinha bastante antigamente, mas agora, com a evolução dos processadores e tal, esse tipo de jogo consegue colocar vários elementos novos e divertidos nesse estilo antigo também, e com gráficos antigos, esse gráfico não tem desvantagem. O Anderson Leite lembrou do Titan Souls, esse é difícil, hein? Jogo que só tem chefões, que são os únicos inimigos do jogo, tem cenários incríveis, muito difíceis, tendo que criar estratégia, como derrotar os chefes, e além disso, tem lindos cenários, que dá mais vontade ainda de jogar. Uma coisa que não tinha antigamente nos jogos, no pixel art, é deixar o personagem pequenininho e deixar aqueles cenários grandões. Geralmente era tudo do começo ao fim, os jogos com um personagem do mesmo tamanho. Nesse Titan Souls aqui, eles conseguiram mostrar a grandiosidade dos chefões, mostrar ali, tipo, o chefão grandão, você só um pixelzinho, e o visual desse jogo é bem bonito e é difícil também, hein? A maioria desses jogos de pixel art são difíceis. Bom, o Renato Zanelato falou assim, como assim vocês não falaram do Shovel Knight? Um excelente jogo em pixel art, com uma história simples e uma jogabilidade muito boa, ele é desafiador, algumas partes exigem uma habilidade muito grande, e tem como fazer upgrade de armas, magias, existem passagens secretas e coletáveis por fase. Ele jogou no 3DS, achou muito bom, muito massa e não tem desvantagem, abraço Game Over. Abraço aí pro Renato Zanelato que encontrou a gente na Europa, que massa. Cara, esse jogo é bom mesmo, hein? Shovel Knight, mais um que a gente indica. Já que o Renato Zanelato entrou aqui pra participar, eu vou dar uma sugestão também, um jogo que eu brinquei bastante, inclusive na viagem no aeroporto e nas viagens de ônibus a gente jogou bastante no notebook, que é um jogo chamado Nuclear Throne. Cara, é bem parecido com aquele Enter the Gungeon, que a gente já falou nesse top 10 aqui, e você pode jogar com dois personagens no multiplayer, e você tem que jogar com dois, porque o jogo sozinho é muito difícil, a gente não conseguiu até agora chegar no final do jogo, eu e o Thiago, não porque a gente é ruim, é porque é difícil mesmo. E cada um dos personagens que você vai desbloqueando tem um segundo poder, uma segunda habilidade que faz toda a diferença na hora do gameplay. O Alisson Amaral lembrou do Terraria, isso não podia faltar também, né? Todo pixel art, ele é um belíssimo, ai, 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 é um belíssimo jogo de pixel art, e nele você tem que criar o tamanho que você quiser do mundo, e é só sair matando animais com sua espada e cavocando com a sua picareta, matando animais com sua espada. É, o galera defensor do animal não vai gostar dessa sua frase não. Mas é mais ou menos isso, é como se fosse um Minecraft em 2D, pra quem não conhece esse Terraria, que é um jogo muito conhecido, né? E a gente deixou pro final aqui, qual? O Alisson Rodrigo, que lembrou do Pokémon, cara, logicamente os Pokémons antigos de Game Boy, esse aqui a gente deixou falar, é um jogo antigo, né? Acho que é o único antigo aqui de toda essa lista, mas a gente não podia deixar de lado. Então, o Alisson Rodrigo lembrou do Game Boy, principalmente dos jogos Pokémon Firehead, por exemplo, que ele jogou muito e não enjoou, já que ele zerou 3 vezes, ele não se cansa, além de você ter a liberdade de escolher os Pokémons que quiser, tem vários treinadores e líderes de ginásio pra lutar e evoluir. Legal, tem mais algum jogo? Será que a gente esqueceu de falar que tem, cara? Tem muitos jogos hoje em dia, pixel art, eu podia citar vários deles, mas eu deixo pra você citar aqui nos comentários alguns jogos que a gente esqueceu de colocar, ou que não deu tempo, ou que a gente pode, quem sabe, fazer um outro top 10, porque tem muito jogo bom de pixel art, eu sempre mostro aqui no Game Over, porque é um estilo de jogo, um estilo visual que me atrai bastante. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado bastante, e se você quiser participar do próximo top 10, é muito fácil, é só entrar no facebook.com.br, tem uma parte de busca lá, você digita top 10, e já aparece quais são os últimos top 10, então o da semana que vem vai ser top 10 dos melhores jogos brasileiros. Então se você acabou de lembrar de um jogo brasileiro, corre lá e escreve que você vai participar também do nosso próximo top 10. Game Over Transcrição e Legendas Pedro Negri